e aí e aí e aí e aí e aí o alto e viu solta aí rapaziada e a naraiola lá e aí e aí e aí e aí e aí o olá viu lá no chão agora e eu sou daí ó ó o meu lá só posso ir prender O solto também tá frio ainda Tá sem ordem nenhuma O solto Olha ele pra cima da gaiola Olha lá de novo Olha lá, vulgou Valeu rapaziada Mais um vídeo aí, beleza Espero no canal aí Deixar o link aí do Instagram na descrição, beleza E é nóis, valeu e fui E é nóis, valeu e fui E é nóis, valeu e fui